Salve! Aqui é o Dobbs, tudo certo? Sou jogador de Team Fight Tactics, desafiante em todos os conjuntos do TFT E no vídeo de hoje vou trazer pra vocês essa composição que, cara, tá dominando esse meta É a composição de Ari, realmente tá muito forte, então se liga aí nessa gameplay, beleza? Mas antes do vídeo vou pedir pra você deixar o seu like e também se inscrever aqui no canal Lembrando, galera, da meta dos 20k, ajuda nós aí a se inscrever e bater aí essa marca E também cola na live sempre que der, beleza? Então é isso, vamos embora pro vídeo? Só o Ziggy's Bees Build, né, velho? Nossa, cara, é que é foda, tipo, isso aqui é bom, isso aqui é muito melhor e isso aqui é bom Mas eu acho que eu pego o Luden, pô, tipo, pegar isso aqui agora, tá ligado? É meio embaçado, eu acho que Luden é melhor Dá-lhe, porra! Level isso? Level isso, na real Perente, cara, tá bom? Cara, eu vou usar o Brand pra subir pra alguma porra, mano Eu não sei se tá bom ainda ou não Algumas pessoas falaram bem, até Esse é meu board, velho Glitola, Lamanola Brand e Level isso Aqui é Brand puramente pra aplicar Luden, tá ligado? Voltei para o meu VIP, sabe, capa? E aí? Ó, isso aqui também joga bem de Luden Isso aqui também Eu acho que Caçadinha é superior A Ziggy's, cara Não, na real, aqui os Ziggy's da Sena já cumprir Leoninha, Leoninha Tocando, toma Tanca, tanca, tanca Pô, Cidadão de Bem ali já tá level 5 Espero que eu não caia com ele, né Porque não vai ter condição Esse cara também não dá Esse cara também... Caralho Tá todo mundo puto Beleza, peguei um cara não tão forte Acho que dá pra sonhar Ganhar esse cara, velho Beleza Aceito Eu tô pensando aqui, sabe no quê? A possibilidade é pra Ary Não passou merda nenhuma A arco é bom, vai Só não é o que eu queria Mais dois Então E aí Eu lancei Hoje o Brage de Static E ajudou pra caramba O early game, cara Porém, não tava muito a fim, mano Tô achando que eu vou lançar Arco nesses Ziggy's aqui Beleza, esse cara tá level 4 Swably Seja, não me atento Socorro, cara Pior que dentro Isso tá muito ruim Cara, eu odeio Quando eu tô precisando Cara, é foda Todo mundo tá giga, mano Cara, o pior é que Meus Ziggy's rodou um item bom, mano Ai, cara A gente vai perder Vou perder porque eu juntei o time O eco do cara Deu uma ult aqui Desgraçada, mano É foda Ele tinha muito o que fazer, velho Contra esse cara Recuar era muito bom, tá ligado? Porque ele ia perder valor do Jarvan E ia perder valor do Nokia Aí eu caí com outro cara, pô Que recuar era ruim É paciência A gente vai ficar Provavelmente na Na ideia de ir pra Ary Não, né Pra meus itens, pô Parece muito Draven Porém, esse Eu mexo em ruim pra ele Como que eu Buildo aqui, pô? Foda de buildar Gargolítica Gargolítica Talvez Igivar ABT Meio duro, né? Mas não é ruim não Gargolítica Eu acho que é a melhor opção Que eu tenho, galera Eu tenho minhas ordens Cara O jogo podia mandar Um upgrade, né? Pô Conta o par Não esse, cara Ah, agora tá bom Acerto Nossa senhora Parece muito O jogo pra Ary Parece muito o jogo pra Ary, pô Porque meus augments já tem muito mais a ver com Ary Do que com Draven E eu tenho o par de Morgana Filha da puta, cara Isso aqui não cabe na build diária, não, né? É, isso aqui é mais flex mesmo Dá pra lançar Mais um par, cara Ah, não, véi Que porra é essa? Pô, não vou pegar esse blitz, não, mano Eu vou esperar o carrossel Porque eu acho que eu tenho que ter build AGS É GS É GS Blue pistola E voari Ai, não acredito Não cremos Não cremos Não creio Puta que pariu, cara Que porra, mano Os drops que não combinam com os bonecos Um bilhão de pá E o carrossel magro Que porra, hein? Faz GS, velho Tem que fazer GS Beleza 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 O cara é do FF Bota fé 50 peças do meu time Tudo junto no bolinho E o zack do cara Pescou meu brand Uhul Uhul Beleza Os upgrades bons aqui Eu acho que o argumento que dá vida pro bagulho Pro boneco É bom É tipo Mas depende de como tá o teu jogo Se tu precisa de vida Tu pega Se tu tiver precisando de argumento de boss Tu pega boss Calma Beleza Pistola Beleza Blue Dá-lhe É disso que nós gosta Pô Amém Olha aí Todo mundo fica feliz Cara, eu não vou nem dar level, mano Tancar aqui Ai, atimas setas Valeu Vamos junto, querido Obrigado Beleza A bola é muito grande, pô E aí, mãozinha Estou a caminho Sozinha, né Suable Caralho, o cara tá de cor que um, tadinho Mano Os itens que a gente não tinha no early game A gente achou tudo no mid game Ficou insano aqui o setup Uhul Todo mundo que tá chegando do legão aí, velho Sejam bem-vindos, velho Espero que tenha sido boa live, mano Por que tá fechando cedo, mano? O que que houve? Tá tudo bem? Vai descansar pro qualify? Como foi o aulão? Foi brabo Foi brabo Primeira parte do aulão Quem Trolando? Aí é duro Primeira parte do aulão Já tá lá no Já tá lá no YouTube Quem Que perdeu o aulão aí ontem, ó Deixa de ver o vídeo Cara, eu pego tranquilamente esse brown Tranquilamente Tem pra que eu acho que não pegar o brown? Tipo, eu já tenho todos os itens que eu quero Esse level não é caro Pra quem tá em streak 20 de gol Eu já tenho a base da comp Só vou comprar Ari e brown E parte de leão eu já tenho Deixar a área ali Uma ciota Vai, peitrei Passou pelo canal Dale Gilvenis Obrigado, querido Obrigado pelo sub, mano Tamo junto Cara, esse coitenta de vida A gente não quer Pequeno Titã, pô Eu acho que eu vou de Second Wind aqui, cara Não, não, não Achei, ó Meditação Pra ajudar isso aqui, ó Os meus itens Tão muito concentrados Nos bonecos Então, tipo Vai ter a Ari 3 itens Brawl 3 itens Ou, no caso A Morgana 3 itens, né Então A backline vai ficar castando A gente deveu 8, 9 Mas aí o meu bot Ficou fraco, né, pô Eu posso ir 9 Só batendo minha comp Eu posso ir 9 Só batendo minha comp mesmo Entendeu Cara, eu vou roletar agora No próximo round Eu não vendo o brand não, mano Porque isso aqui entra aqui Isso aqui é pra front Os itens passam pra cá Foi o estado de gota? Não Foi o estado de espada Zerhot Bom Caralho Nossa Estou a caminho Eu baguncei meu banco, né Velho Eu baguncei meu banco Eu sempre bagunço Mas tudo bem Eu já ia ser round dessa maneira Isso aqui vem pra cá Isso aqui vem pra cá Eu não vou querer bater Mausa 3, tá ligado? Não, dá pra bater também Se a gente bater A gente vai, né Não, não faz muita lógica O coach não ficou salvo nos válidos? Ficou Mas pode ver no YouTube, mano Tá no YouTube A parte 1 do coach Tá no YouTube Quantas áreas tem no jogo, cara? Nenhuma, pô Por que eu não tô achando? Tô achando as mordona Tô achando as mordona Cara, até bater minha área Eu não tiro esse brand não, mano Deixa ele aí Tá jogando bem Aplicando o O RH lá Isso aqui tá custando um gold pra caralho, né Tá tudo bem A gente tá continuando a win Por aqui Esse cara tá embaçando Nossa, o brand andou muito pra frente Pô, por que ele andou tanto aqui? A Irelia já tomou Tomou sim, tomou sim Beleza, ele tomou E olha aqui Uma editação Tá fazendo o meu time todo Dá muito dano, mano Com o Luden Mantendo um 10 aqui, velho De gold, não tem pra que baixar Habilidoso, olha pelo Prime, meu querido Tamo junto, velho Obrigado Galera, não tem esquema Eu não tenho a sua playlist ainda Eu vou precisar organizar ainda Eu tô sem Spotify Essa semana eu vou organizar isso Fechado? Daí eu vou organizar as playlists E deixar as playlists tudo pra vocês compartilharem Vai time, eu confio no Luden Bom, boa loss Eita o cabaré É o custo 3 ali Já que meu amigo vai pegar o custo 4 4, Morgana 3 Esse aqui é base, né? Aqui entra Eu não posso jogar 4, 8, Electual Porque eu preciso do Do Xanta pra essa Morgana, eu acho Cara, não tem Por algum motivo não tem Não tem Ari, porra Never Ari Ah, agora eu tenho que tirar o Brand, velho Agora fudeu Ele tá sem galante É que meu time já acumulou, né, mano? Mano, eu não tô entendendo, cara Ó, uma Ari, beleza Esse menino aqui pode te beitar alguma coisa, né? Meu maior zarrão tá em campo? Tá, achei ele ali Pagode Quando eu tinha Brand, a gente ganhou, né? Volta Brand A gente não vai 9, né? Porque eu sentei o dedo no Gold Do mesmo os criadores de Kale Sem Kale Got sem Got Ari sem Ari Breve nos cinemas Beleza, item bom pra menina Então Gold vai ficar bugado ali agora Esse boneco tá fazendo o que aqui? Nada Eu quero o Xanta Perfeito Ah, a gente não prisinou Porque o borde já tá bom, né? Beleza Olha ela aí Agora eu quero o Brown, né? Vou ficar por aqui Essa espátula aqui não tem nada, né? Não tem Scrap Será que isso aí machuca muito, velho? Machuca Caralho Nossa, essa GS na área vai cantar contra esse cara, tá? Que tem muita peça 3 Ama Vai Arizinha Ama Beleza 3 2 Agora Ari veio de graça Atriz Falta um Luciano pra ele Não sei se eu jogo com o Silco Acho que eu vou deixar isso aqui mesmo, velho O Silco é bom, né? Deixa ele aqui na bag Acho que ganhou desse cara agorinha, né? E a gente tem 3 em Xanta Contra ele é muito bom O ângulo da Ari ficou meio estranho Gostou muita ult ali na backline Nossa, os itens da Morgana Ficaram muito bons, pô Não Tudo bem Mata a Morgana aí, pô Mata a Morganinha aí GG Dale Chama no videozão, então Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri